Conclusão do caso, todo esse trabalho de inteligência da polícia e muito mais, a gente vai refletir aqui no LED pra vocês. O caso da médica Milena Gotardi, o marido apontado como mandante do crime está preso. Operação da polícia militar coloca na cadeia um dos bandidos mais procurados do Espírito Santo. E no Ronda Geral de hoje, tem ainda sorteio de pares de ingressos para o show de Guilherme Arantes, mas a agenda cultural vem comigo. Estamos no ar. Boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo sexta-feira. E vocês acabaram de ver no Tribunal Notícias, detalhes, repercussão com o secretário de Segurança Pública do Estado, André Garcia, os detalhes desse crime, conclusão do inquérito. Mas a gente vai fazer um apanhado aqui por um comentário da prisão que foi realizada do marido da médica Milena Frasson. Então, a polícia não tem mais dúvidas de que ele e o pai foram os mandantes do crime. Inclusive, gente, o próprio Hilário, o policial, ele teria negociado direto com o executor do crime. Vamos ver. Hilário Frasson, de 44 anos, deixou a chefatura de polícia sem falar com a imprensa. Ele é apontado como o mandante do assassinato da esposa, a médica Milena Frasson. Constituiu defesa, tentou levar uma vida normal, de forma dissimulada, mas o que eu tenho de elementos para dizer para vocês é que ele é um sujeito muito frio. Além do policial civil, o pai dele, Esperidião Carlos Frasson, de 71 anos, foi preso. Ele também é apontado como o mandante do crime. Outras três pessoas também já foram presas. Valsir da Silva Dias seria o intermediário do crime. Jonatas Alves Vieira seria o executor. E Bruno Rodrigues Broeto teria fornecido a moto roubada para o assassinato. Uma quinta pessoa também teria participado do crime. Hermenegildo Palauro Filho, que seria um outro intermediário, está foragido. Em depoimento, Jonatas, o executor, disse que foi contratado 25 dias antes do crime. A morte de Milena Gotardi teria sido negociada pelo próprio Hilário Frasson, marido dela. Ele disse que ele foi procurado por Valci e por Judinho, está certo? E dali então nós começamos a ir, fomos buscar os dois. Conseguimos um e esse veio então e disse quem foi que procurou ele, que foi o seu Esperidião e foi o Hilário. Daí então nós tivemos a convicção de antes que nós já tínhamos os cruzamentos das ligações, todas as informações que nós tínhamos, a carta com que ela deixou e outros depoimentos corroboraram para isso. Milena Gotardi parecia pressentir o crime. Ela chegou a escrever uma carta relatando as dificuldades do relacionamento. Reage com agressividade em algumas situações, porém sem agressão física. A agressividade é feita através de palavras. Já em um áudio de WhatsApp, logo depois, Milena falou com uma amiga do Alívio impedir a separação de Hilário. Como que é bom a gente gostar da gente, assim, sabe? Eu estou passando muita dificuldade, tem hora que eu acho que, bicho, eu não vou conseguir, sabe? Tem hora que eu acho que eu não vou conseguir. Mas o crime acabou acontecendo. Milena foi assassinada no estacionamento do Hospital das Clínicas, quando se preparava para deixar o local onde trabalhava. Apesar de tudo, advogados de Hilário Frasson negam que ele tenha participação no assassinato. Bom, o Hilário, ele está bem tranquilo, porque ele é convicto da inocência dele nesse crime que aconteceu. Trata-se de um crime hediondo, é hediondez, é perverso e a prisão é de 30 dias. E pode ser prorrogado por mais 30 dias. Eu não posso dizer que está tudo fechado, mas a cadeia e toda a lógica que resultou na morte da doutora Milena foi desvendada. Ediondo. Olha, morrem médicas, marias, mães, mulheres. E não importa a profissão nem o status social. Num país, gente, em que a cada meia hora uma mulher sofre violência, assassinada por um homem, de acordo com um site feminicídio no Brasil, Se ampliarmos o mapa do crime, segundo a ONU, essa taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior do mundo. E hoje eu ouvi sociólogos comparando esses índices de uma guerra civil. Então nós temos que lembrar, temos a Lei Maria da Penha, o Botão do Pânico, delegacias especializadas, trabalhos de inteligência policial. Mas e a cultura machista? O nosso Estado, gente, está no ranking dos... Que tem o maior, onde se mata mais mulheres. Então é preciso um trabalho de saúde mental, cultural, antropológico, histórico também. Pra entender, gente, o que que leva a esse sentimento de posse, sabe? De não aceitação, né? Do fim do relacionamento, dessa monstruosidade trágica que todos os dias a gente assiste aqui. Então, mais que conscientização, tem que ter uma mudança de valores e de caráter. A sociedade tem que se unir, gente, pra ajudar nessa batalha de gênero. Aqui no Estado, a gente sabe que foi criada a Delegacia da Mulher, que é a primeira do Brasil, né? Que é a DHPM. Eu conversei agora há pouco, saindo aqui do Tribuna Notícias, com o secretário André Garcia, nosso secretário de Segurança Pública. Ele falou que existem vários projetos como a Patrulha Maria da Penha, Casa Abrigo, o projeto Homem, que é homem de policiais indo à casa de vítimas e de agressores. Mas, enfim, nós vamos nos aprofundar, sim, mas vamos todos nós conhecer, divulgar e propor novas soluções. O que não dá pra aguentar é assistir essa mortandade e esses homens continuarem a sofrer. Mesmo que presos, os filhos não saíram. Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho. Hoje é sexta-feira, a gente, nossa ronda é geral e a gente quer falar de coisa boa também. Escuta, vocês aí que estão em casa, refletindo tudo o que acontece, querem segurança, mas tem sonhos e você tem um sonho da sua casa própria, ainda não realizou, você pode conseguir aqui em Vitória, na capital. Então, a MRV, gente, procura a MRV, que lá no Espacio Vintage está tudo prontinho te esperando. É você comprar, mudar e ser feliz. E olha que é um super condomínio fechado, com apartamentos de dois e três quartos ainda. Tem suíte, varanda, opção de cobertura, lazer completíssimo e equipado no bairro em que mais se valoriza, aqui em Vitória, que é Jardim Camburi. E, aliás, gente, o mais incrível é que com a MRV você pode conquistar isso. Tudo isso em condições absolutamente incríveis. Tem uma entrada facilitada em até 24 vezes, preços a partir de apenas 240 mil nos apartamentos de dois quartos ou a partir de 300 mil no de três quartos. Pode comparar que está em conta, hein? Vamos lá, visite o Decorada na Loja Camburi, na rua Carlos Lindenberg, número 40. Depois, gente, é só você, vai lá, chama o caminhão, encaixota as suas coisas, faz sua malinha, mas ande logo que restam poucas unidades, oportunidade para você que está acompanhando o Ronda. Quer saber mais? Ligue para eles no 2142-6510. 2142-6510, MRV, realizando sorte. E está na cadeia um dos bandidos mais procurados aqui do Estado. Tem bandido para ser preso aqui ainda, hein? É Bleyby Consuelo. Olha esse nome bem estranho, né? Ele foi preso já durante uma operação da PM, agora, né, que resultou também na apreensão de drogas, rádios, comunicadores e até um fuzil. No LED. Na terceira delegacia regional da Serra, movimentação de viaturas da Polícia Militar que entregavam o resultado do cumprimento de 16 mandados. Entre eles, busca, apreensão e prisão em cinco bairros da Serra. O objetivo é atacar o trafo de drogas nos bairros onde nós temos o índice alto de homicídios. É o bairro Jardim Carapina, Central Carapina, Jardim Tropical, Cidade Pomar e Planalto Serrano. Na delegacia, os policiais entregavam 11 detidos. Entre eles, Bleyby Consuelo de Souza, de 34 anos, que figura na lista da SESP entre os 10 mais procurados do Estado. Envolvido em vários crimes, como incêndio a ônibus, homicídio e tráfico de drogas. Temos conhecimento que ele poderia estar aqui no bairro Central Carapina, né? E através do mandado de busca e apreensão, de pontos que a população nos ajuda com o auxílio de denúncias através de 181190, nós cumprimos esse mandado hoje com sucesso. Drogas e armas, rádios comunicadores também foram apreendidos nos outros bairros. Parte da droga estava nessa bolsinha de criança. Vocês repararam naquela bolsa de criança que estava em meio à apreensão? Pois bem, aquele foi um fato que chamou a atenção da Polícia Militar. Quando uma equipe estava cumprindo um dos mandados de busca e apreensão em residência aqui, de Central Carapina, uma avó jogou pela janela aquela bolsinha da neta. Isso mesmo, a avó escondia a droga dentro da bolsinha da neta para não levantar suspeitas. Uma mãe, uma avó, que tinha por obrigação zelar pela conduta ética da família, né? Dispensou da casa, da residência, segundo o pavimento, uma certa quantidade de droga dentro de uma bolsa da neta, né? E bolsa de escola. Isso é muito lamentável, muito triste. Mas a operação não para por aí. O comandante do policiamento ostensivo da região metropolitana, Coronel Ramalho, informou que hoje o município da Serra vai receber um efetivo de mais 190 policiais distribuídos em vários pontos de bloqueio. Exatamente para tentar levar mais segurança à comunidade que clama por isso. Isso aí. Aliás, esse nome não tem nem como, né? Eu já até lembrava da época que ele estava sendo procurado. Eu acho que é a mistura do Blade Runner com a Babe Consuelo, né? O vampiro que está botando droga para tudo quanto é lado aí. Ainda pegando a bolsa da criança. Aliás, famílias abram os olhos, né? Para essa problemática porque a droga está nas escolas, nas beiradas, nas ruas. A polícia está fazendo o trabalho, está fazendo a limpa. A gente tem o nosso papel também de denunciar porque nós somos os olhos da sociedade. Então, não dá para estar com tudo quanto é canto. Mas se tu viu uma coisa errada, está ali suspeitando, seja na mochilinha de chavando, ou seja, qualquer outra circunstância, denuncie. Porque a polícia está fazendo o trabalho. A gente precisa de um serviço de inteligência, mais que se leve um tempo para maturar as coisas, mas para resolver, para fazer a limpa. Aí o Blade, o Blade, não vai preso. Jean Walsh. Tudo bem? Nossa, repórter. Olha só, Jean. Sexta-feira. Chegou com tudo. Sexta-feira. Estou a semana inteira falando aqui para as pessoas adquirirem o MZD Maxx. E agora chegou mais uma oportunidade de você adquirir o MZD Maxx. Então, atenção, gente. Você aí que está sofrendo com muitos problemas. Mas em vez de ficar aproveitando a vida para reclamar, aproveita de fato, né? Se a sua saúde não está boa, então preste atenção. MZD Maxx é a solução. É isso aí. 0800 878 79 98. Você, meu amigo, minha amiga, que está sofrendo com pressão alta, diabetes, reumatismo, artrite, artrose, doenças nas juntas e nas articulações, doenças inflamatórias. Tá inflamando. É, como o Bursite, gota, esporão, taquicardia. Seu coração está acelerado e muito mais. Ligue agora. 0800 878 79 98. A pressão alta pode levar você a ter um infarto ou um AVC. E as pessoas que são mais sedentárias, que não fazem nada o dia inteiro, tem mais chance de ter realmente a pressão alta e também sofrer um AVC. Então tá aí. 0800 878 79 98. A ligação é sem nenhum custo, até de telefone cortado, Débora. Então se para sair de sedentarismo está ruim, faz o seguinte, MZD Maxx, que ajuda inclusive a prevenir as doenças do coração. Exatamente. Doenças cardiovasculares, regulam o nível de açúcar no sangue, regulam também a frequência cardíaca, a pressão arterial, fortalece os ossos e aumenta a imunidade. Agora vamos lá. Nós estamos com uma promoção a semana inteira, né? Com 50% de desconto. E essa promoção bombou. E hoje vai ser o seu dia de comprar o MZD Maxx. O telefone já está na tela, é só ligar. Lembrando que você vai pagar em 3 vezes no seu cartão de crédito, em 2 vezes no boleto bancário ou um cheque para 1º de dezembro. O melhor disso tudo é parar de sofrer, tomar uma atitude e agora comece a tomar o MZD Maxx assim que ele chegar em sua casa, em 24 horas, que você vai sentir todas essas melhorias. 0800 878 79 98. Viva Nutracêuticos! Viva essa ideia! Obrigada, Jean! Você já tomou, né? Vou tomar daqui a pouco. Vai tomar. Então, olha só. Vamos voltar para o noticiário de mulheres que foram mortas em Linhares, tá? Mais casos. O criminoso atirou nas vítimas por trás. As mulheres foram identificadas como Mary Ellen Bandeira, de 28 anos, e Emily Martins Pereira, de 21. As vítimas foram mortas pelas costas. Covardia, né? Elas estavam de moto quando foram surpreendidas pelo assassino. Mary Ellen, que pilotava a motocicleta, foi atingida primeiro, perdeu o controle da direção na hora, acabou batendo numa caminhonete que estava estacionada. Ela morreu no local. Já a Emily chegou a ser socorrida em estado grave para o hospital Rio Doce, mas infelizmente também acabou morrendo durante a madrugada de hoje. Nenhum suspeito ainda foi preso. E eu espero que seja ainda, porque mais mulheres continuam morrendo, às vezes com um rótulo de que é latrocínio, de que foi um assalto, como a gente imaginou, porque, cara, o negócio está assim, a gente não sabe esse caso o que foi, mas são mais duas mulheres. Então, quando a gente fala que estão mulheres morrendo no nosso Brasil, já eram 88. Então, agora vamos somar aí até agora quantos que são. E a gente vai perder a conta até quando? Minha gente, pelo amor de Deus. E eu digo, de tudo isso que aconteceu, para você, mulher, não proteger o cara por pena. Ah, mas se eu denunciar... Acredite no trabalho da polícia. Sabe, como a médica, ela registrou uma carta, tudo bem, infelizmente morreu antes de que pudesse ser feita alguma coisa. Mas a gente está vendo que, calado, está morrendo. Então, que a gente coloque a boca no trombone, que procure a mídia, que procure a polícia antes, obviamente, que fale para a família, que batalhe pela sua vida e que combata esse mal que está, esse câncer na sociedade. Parece que está, né? Não é que está aumentando. Os caras estão achando que vão ficar impunes, mas não vão, não. Porque a lei está, ó, a gente está aqui. Mudando de novo de assunto a nossa Ronda André. Asa, vai voar hoje no Ronda também, na sexta-feira. Voando, voando, na sexta-feira. É, pois é, minha gente. Aliás, agora a gente vem para um momento que é até sério, que a gente faz relacionamento, um monte de coisa. Mas também tem casais que estão numa situação complexa e não sabem o porquê. Aí eu pergunto também como é que entra o seu casamento, a sua vida íntima, a sua vida sexual. Tem muita gente que sofre com esses problemas e vive como um tabu. Mas chegou a essa novidade, que é o Femini e o Testo Power. E um dos motivos aí de separações, brigas no casamento, é justamente essa falta de uma boa relação sexual. É a falta aí de amor, de sexo, enfim. E o Testo Power e também o Femini Power trazem aí para o casal tudo isso para vocês. Então já dá para você ligar aí para o 0800 878 79 98. A ligação é de graça, tá, gente? E ó, o Femini Power, gente, que é isso aqui da embalagem rosa para nós, mulheres. Aliás, para a mulher que hoje vive, né, trabalha fora, cuida de casa, cuida dos filhos. Aí a mulher tem tempo para tudo, menos para cuidar às vezes de si mesma. E aí, tá desgastada, né, vira, tá com dor de cabeça. A gente, mas o Femini Power dá mais energia, mais disposição, aumenta a libido e o desejo sexual da mulher. Isso às vezes pode ser, gente, é um tratamento que vai resolver. 0800 878 79 98 para você ligar, a ligação é gratuito. E o recado também para os homens que trabalham demais, correm o dia inteiro, chegam em casa esgotado, sem ânimo, para fazer nada, sem força para fazer nada, sem vontade. Então só pense em dormir. Chegou aqui, ó, para reforçar suas energias, para que você tenha mais potência sexual, tome o Testo Power. E liga agora, 0800 878 79 98. 0800 878 79 98. Tá na hora de você ter uma qualidade de vida sexual. Femini e Testo Power trazem a proximidade entre o casal e aumenta o desejo sexual. E tem uma mega promoção, promoção de inauguração dessa semana. 50% de desconto, tá? 50% de desconto, uma facilidade aí no pagamento, três vezes sem juros, duas vezes no boleto bancário, ou ainda um cheque pré direto para o dia 1º de dezembro. Tome essa atitude e mude o seu relacionamento. Ligue agora, 0800 878 79 98. Tá aqui na tela também. É um produto da Viva Nutracêuticos. Viva essa ideia. Obrigada. Que a gente tem que se cuidar mesmo, se amar. Eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco tem as dicas da nossa Agenda Cultural de Sexta. E agora, como o dia bede, as fotos dos amigos ligadinhos no Ronda, hein? Tchau, tchau. De volta com o Roda Geral Para a gente fazer o seguinte Bora ver qual é a programação do final de semana? Vinícius Rangel mostra para a gente qual é a boa Vai lá Vini Fala pessoal, hoje é o dia de dar aquele start Para começar o final de semana com o pé direito E eu cheguei agora para te mostrar qual é a boa Sexta-feira é dia de sertanejo E quem nos convida para curtir uma boa balada É o cantor Michel Teló Ele se apresenta na área de eventos do Shopping Vila Velha A partir das 10 da noite Agora no sábado à tarde Quem promete aditar mesmo uma festa de estudantes de direito É o MC Kevinho Um dos mais badalados no mundo do funk O cantor promete botar para quebrar com seus hits O grupo El Chan também marca presença no evento Que começa a partir das 4 da tarde no Ilha Shows Ainda no sábado você que está afim de fugir da agitação Tem uma opção bacana A cantora gospel Aline Barbos vai se apresentar no ginásio da Arca Em Aracruz a partir das 9 da noite E agora saindo do mundo musical e indo para os cinemas O lançamento dessa semana é o filme brasileiro Divórcio O casal Noeli e Júlio levam uma vida humilde Até que os dois ficam ricos Depois de criar o molho de tomate Que virou sucesso nacional Com o passar dos anos Os dois vão se distanciando E um incidente é a gota d'água para a separação Lembra de mim, amor? Enquanto vão em busca do melhor advogado Para defender o patrimônio Os dois se envolvem no processo de divórcio complicado A agenda como sempre está sensacional E é feita com carinho aí para você de casa Agora eu aguardo a sua sugestão No nosso e-mail RondaGeralS ArrobaGmail.com Eu volto na semana que vem Para te mostrar qual é a boa Até lá Valeu, Vini Ai, gente, já adorei o Elche E, aliás, amanhã vai rolar o show também Do Guilherme Arantes No Teatro da UFIS E eu pergunto, você quer ir? Quer ir com o Ronda Te Leva? Anota o telefone, então Pode torcer Porque a gente prometeu um par de ingressos Então a primeira pessoa que conseguir falar com a nossa produção Ganha um par de convites No leque, pode botar aí 3, 3, 3, 3, 1, 9, 1, 6, 9 3, 3, 3, 1, 9, 1, 6, 9 Linha liberada Galera está ligando A nossa produção vai atender E já já eu vou anunciar o nome do ganhador, hein Mas antes eu volto com você, Jean Porque a gente está falando de saúde Sexta-feira Olá, eu vou todo o meu Deus Inclusive, né, tem corrida Mas a gente está para baixo Está aí sofrendo com um monte de problema Está cheio de inflamação E acho que nem nada Claro que é alguma coisa São sintomas do seu corpo E aí você para de reclamar Investe na sua saúde Porque isso aí é qualidade de vida E a MZD Max é a solução 0800-878-7998 Você já sabe que o telefone está no LED E Jean, quais são as doenças aí do MZD? Eu vou mandar um abraço aqui para a Márcia Que está tomando Para a Regina Radael E várias pessoas que estão tomando MZD Max E literalmente estão mudando de vida Beijo Você, meu amigo Minha amiga está sofrendo com reumatismo Artrite Artrose Doenças nas juntas Nas articulações Bursite Gota Esporão Insônia Taquicardia E muito mais Liga agora 0800-878-7998 A pressão alta pode levar você a ter um infarto Um AVC E as pessoas sedentárias São as que tem mais chances De desenvolver a pressão alta Então, portanto Como uma atitude 0800-878-7998 A ligação é gratuita Liga agora mesmo 0800-878-7998 E ó Apesar desse monte de doença aí Tem umas que você mais conhece Que o Jean vai falar agora Você tem que ser atento a isso Porque senão Depois vai dar doenças sérias As doenças cardiovasculares Também regula a pressão Regula também os níveis de açúcar no sangue A frequência cardíaca A pressão arterial Fortalece os ossos Aumenta a imunidade Além disso tudo Vai diretamente no combate Ou então Pelo menos já um trabalho Para as pessoas que sofrem De pressão alta A pressão alta mata Tem gente que deixa para depois E mata mesmo É sério Se não controlar Exatamente Então o telefone já está no ar 0800-878-7998 Só que nós estamos com uma super promoção Eu e o André aqui Na semana da Viva Nutracentos Ligue agora 50% de desconto É só ligar Com 50% de desconto Você vai adquirir o kit do MZD Max Em 3x no seu cartão de crédito Em 2x no boleto bancário Ou um cheque pré Para 1º de dezembro Tome uma atitude Cuide do seu bem mais precioso A sua saúde Anote o telefone 0800-878-7998 Viva Nutracentos Viva essa ideia Valeu Até segunda Valeu É isso aí Olha A gente vai para um rápido intervalo de novo Tem mais amigos E daqui a pouco o Facebook Solta aí Tomei 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 Estamos de volta, galera. E fim de semana tá chegando, sexta-feira, dia de rock, bebê. Mas, ó, André, aí na hora do tchê-tchê-tchê, a galera desanima, e aí? Verdade, o cara tem churrasco, tem tudo, não é na hora do amor, pão. Não vai. Então agora a gente vai falar sério, porque brincadeiras à parte, gente, como que vai o seu casamento, seu relacionamento, namoro, enfim, sua vida íntima, sua vida sexual? Porque, ó, essa novidade promete, hein? Femini e testo power. E um dos maiores motivos aí de separações, brigas, no casamento, justamente é a falta da boa relação sexual entre o casal. E você que tá me assistindo aí, está na hora de você parar com esses problemas aí, já vá anotando, já vá ligando pra gente. Melhorar, hein? 0800-878-7998, a ligação é de graça. Tem que acabar com aquela DR por aqueles motivos que a gente pode resolver. A gente tá só ali, né, dando... Aliás, porque tá trabalhando o dia inteiro, né, cuidando de casa, dos filhos, as mulheres têm essa jornada tripla, tem tempo pra tudo, e às vezes acaba não tendo tempo pra cuidar de si mesma. Então tá aqui na mão, Femini Power, pra te dar mais energia, disposição, aumenta libido, desejo sexual, várias vitaminas maravilhosas aqui. 0800-878-7998. Pra você ligar é gratuito, vai lá, se informe. E tem pro homem também, ó, o Testo Power, você que trabalha demais, corre, chega em casa, já no final de semana tá chegando aí, o cara tá cansadão, esgotado, vontade de fazer, nada, 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 só no DVD, deitado, virar e dormir. Então, tá na hora de você, ó, ter energia, disposição, mais potência sexual, tomando o Testo Power. Liga agora, 0800-878-7998. E a qualidade de vida sexual, Femini e Testo Power, traz a proximidade do casal, isso mesmo, aumenta o desejo sexual, aumenta a potência, e tem mega promoção de semana, tá? É, tá bom, tá? 50% de desconto. Liga agora, 50% de desconto, e a facilidade única aí de pagamento, três vezes sem juros no boleto bancário, ou também no cartão de crédito, ou ainda um cheque predatado para o dia 1º de dezembro. Tome uma atitude, mude o seu relacionamento, 0800-878-7998. Viva, Nutracêuticos! Viva essa ideia! Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê, tchê! Tchê, 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 tchê! Tchê, 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 tchê! Ah, quem foi a felizarda? Eliane Martins Gouveia, de Ferrosa, na Serra. Eliane, vai curtir o show, hein? Parabéns, pode vir buscar o quarto de ingressos aqui na TV Tribuna mesmo, até meio de meia amanhã. Então, como o show é amanhã, até meio dia. Até meio dia, não, até meio dia, metade do dia. Isso. E agora sim a gente vem para o Face. Solta aqui. A Ana Santos, Olá Débora, boa tarde. Manda um abraço para mim, e também manda um beijo para o pessoal do Ronda Geral. Galera do Ronda, toda a equipe, beijão. Beijo para você, linda. Arrasou nos cachos, adoro esse cabelo. Fabiola Santos, manda beijo para o meu filho Pedro. Estamos aqui ligadinhos em você. Pedro, você está fazendo três assim? Ui, que bonitinho, gente. Será que ele tem seis aninhos? Seis? Pouco. Jéssica Martins, boa tarde, Débora. Manda um beijo para minha filha Ana Sofia. Gente, eu ia falar que parecia uma boneca. Mas é aninha, gente. Que gracinho, um beijo. Juliana Bergaminha. Outro parece bonequinho, ó. Manda um beijo para o meu bebê, para a galera de São Geraldo 1. Valeu, Juliana, a galera toda. Para o nenenzinho maravilhoso. Que graça. Um beijo no coração. Lion Coelho agora. Boa tarde, minha querida. Meu querida? Meu querida Lion. Valeu, Lion. Curtindo aí o Ronda também, ligado na gente. Agora, a Miss Lene Medeiros também dando boa tarde. Nós curtimos, hein? Então, quer mandar um beijo para minha filha Keisiane e Micaele. Valeu, Miss Lene. Um beijo aí também para todas as fofuras. Pathy Vick, manda abraço de beijo para todas as crianças da Pai de Cariacica. Entidade que merece todo o nosso respeito e carinho. Valeu, Pathy. Criançada toda da Pai de Cariacica. Aliás, eu já tive na da Serra, na Vila Velha. Um dia te aparece aí. Beijo no coração de vocês. Ah, acabou. Mas semana que vem tem mais. Obrigada pelo carinho. Muita reflexão. A gente comenta aqui um pouquinho. Você comenta em casa. E a gente se encontra no fim de semana de paz para todos nós. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.